Tudo bem, pessoal? Esse é o meu primeiro vídeo do ano de 2015, mas eu vim fazer um vídeo aqui indignado por um fato que ocorreu na semana passada, a morte do brasileiro Marcos Ascher, lá na Indonésia, pelo crime de tráfico de drogas. Eu não estou aqui para defender ele, dizer que ele é herói, que ele é uma pessoa de bem ou de mal, não estou aqui falando de caráter. Mas sim a questão da criminalização, de como o tráfico de drogas é criminalizado. A falta de uma discussão séria sobre essa questão da criminalização do tráfico. O Marcos Ascher foi executado lá na Indonésia, semana passada. Aqui é um vlog de uma das pessoas que apoiaram essa atitude do governo da Indonésia, que foi a Raquel Sherazade. O que ela fala aqui eu não consigo acreditar, como alguém pode ter essa linha de pensamento da Raquel Sherazade. Ela apoia, mas veja o que ela diz no final aqui. Se preso no Brasil, seria acolhido pela condescendência do nosso Código Penal. Mas deu azar de ser flagrado num país sério, onde a justiça dá exemplo. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui no blog, segundo o que está aqui no blog da Raquel Sherazade. Olha como ela está desinformada. Ela fala de condescendência do Código Penal. Não, a nossa lei não é condescendente com tráfico de drogas, coisa nenhuma. Nós temos a lei de tóxico aqui, a 11.343. E ela chama a Indonésia de um país sério. E eu vou mostrar que ela está errada aqui, que ela está de brincadeira ou ela está desinformada. A nossa lei não é condescendente com tráfico, coisa alguma. Como diz a Raquel Sherazade. Ela não leu a lei 11.343. Artigo 33. Importar, exportar, remeter drogas. Produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda. Oferecer, ter em depósito. Oferecer, ainda que gratuitamente, pena de 5 até 15 anos de cadeia e 500 dias multa. Até de 500 a 1.500 dias multa. Para quem... E induzir, é o parágrafo segundo aqui do artigo 33. Induzir ou instigar. Pode pegar até 3 anos de cadeia aqui. Induzir ou instigar alguém a usar drogas. Oferecer drogas, eventualmente, sem objetivo de lucro. No parágrafo terceiro. Tipo, você pode pegar até um ano. Se você oferecer drogas, mesmo que sem objetivo de lucro. Fabricar, artigo 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, pena de 3 a 10 anos de cadeia. Associação para o tráfico. Quer dizer, aliás, artigo 35. Associar em duas ou mais pessoas a fim de praticar, reiteradamente ou não, as práticas de quaisquer crimes previstos nos artigos 33 e seguintes. Pena de 3 a 10 anos de cadeia. O artigo 36. Financiar ou custear a prática de qualquer um dos crimes previstos no artigo 33, capte e parágrafo 1º do artigo 34 desta lei. Penas de 8 a 20 anos de reclusão. Ou seja, você pode pegar 20 anos de cadeia e você financiar ou custear a prática do tráfico de drogas. Isso aqui no Brasil. Na Indonésia, é pena de morte. Como aconteceu com o Marcos Acha. É isso que a Raquel Sherazade, a lei aqui no Brasil, como você pode perceber, para quem financia ou custeia o tráfico, você pode pegar 20 anos. É isso que a Raquel Sherazade chama de condescendência. E no caso da Indonésia, que a Raquel Sherazade chama de um país sério. Um país sério que, segundo algumas notícias que eu ouvi, você pode ser condenado. Você é condenado a 20 anos de cadeia. Por homicídio ou por terrorismo. Agora, tráfico de drogas, você é condenado a morte. Ou seja, você, o Marcos Acha, não matou ninguém, não estuprou ninguém, mas foi morto. Se ele tivesse matado alguém, não seria tão grave assim. Segundo o que a gente viu nos últimos noticiários, na televisão. Mesmo com pena de morte, o uso de drogas na Indonésia deve crescer em 45% em 2015. O que é a explicação para isso, pessoal? É muita preocupação com o tráfico de drogas. Mas o governo esquece de se preocupar de outras coisas mais importantes. Como, por exemplo, a desigualdade social, a pobreza desse país, que a Raquel Sherazade chama de país sério. Mais sério do que o Brasil. Que não é de maneira alguma. Há muitos problemas lá que o governo deveria dar uma atenção até maior do que prender todo mundo que pratica tráfico de drogas. Porque são mais de 5, são 4 milhões de usuários de drogas lá na Indonésia. E esse número, segundo o site que eu acabei de ver, vai aumentar para 5,8 milhões no ano de 2015. Pessoal, qual o problema do tráfico a ser resolvido? Eu não tenho uma opinião formada sobre essa ideia de legalização. A pena de morte, eu pessoalmente sou contra. Por vários motivos. Eu acho que nenhuma investigação é perfeita para você condenar um sujeito à pena de morte. Agora, as drogas. O que acontece com o tráfico de drogas? Aqui no Brasil, todo dia, se prende um traficante. Uma pessoa que pratica tráfico de drogas. É muito fácil a polícia, principalmente a polícia rodoviária federal, que é a polícia de fronteiras, a polícia dos aeroportos, prenderam traficantes, encontrando drogas em fundo falso de porta-malas, de veículos. Todo dia eles encontram drogas, droga escondida, muito bem camuflada, com a ajuda de cães farejadores. Ou então o próprio policial sente o cheiro. Todo dia se prende um traficante aqui no Brasil. As nossas cadeias estão cheias. Aliás, eu vou deixar aqui na barra de descrição um vídeo de minha autoria, que eu fiz em março de 2013. Por que a legalização das drogas deveria ser discutida? Por que se deveria discutir? Eu gostaria de ter uma opinião formada desse assunto. Eu deixei vários motivos no vídeo que eu fiz em 2013. Um dos motivos é que 24%, segundo uma matéria de 2012, que eu coloquei nesse vídeo de 2013, 24% dos presos nas nossas prisões são por tráfico de drogas. É muita gente. As nossas prisões estão lotadas. Aqui no Brasil nós já temos problemas com penitenciários lotados. E agora 24%, talvez isso em 2012. Agora em 2015 já deve ter aumentado para caramba. Portanto, eu acho que deveria se discutir essa questão da legalização. ou mesmo redução da pena. Porque o que o traficante vislumbra? A expectativa do traficante é enriquecer com a droga. Porque se tem uma demanda, tem uma oferta. Se tem alguém que quer comprar, tem os vendedores. E para o traficante, quando ele se depara com a proibição, ele aumenta o preço. O Marcos Acher foi vender drogas na Indonésia porque lá é muito mais caro pelo fato da lei determinar que é pena de morte para quem pratica o tráfico. Aqui no Brasil, você pode pegar até 20 anos. Então a droga fica cara. É isso que os traficantes veem. E a expectativa de lucrar é maior do que o medo de ser preso aqui no Brasil ou de ser morto lá na Indonésia. Isso leva ao tráfico de drogas. Portanto, eu acho que deveria haver uma discussão mais séria para que a gente pudesse ter uma opinião mais formada. Existem diversas opiniões contrárias e favoráveis. A legalização, a criminalização. São vários exemplos de ambos os lados que são perfeitamente aproveitáveis. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.